Na cidade de Brookhaven, a maioria dos trabalhadores tem o seu próprio trabalho. O meu trabalho é em uma oficina de carros e moto. Aqui nós conserta todos os tipos de veículo, tanto como carros de luxo e carros simples de passeio. Eu trabalho mais o meu patrão na oficina. A maioria da população traz o seu veículo aqui, porque aqui é de qualidade o serviço. Nós faz o serviço rápido e bem feito. Mas o único problema de trabalhar aqui é a polícia. Ela quer que ir nas consertas viaturas e suas motos de grátis, só porque eles são policiais. A polícia de Brookhaven fica a maioria do tempo parado em frente ao posto de gasolina fazendo blitz, porque a maioria dos carros passa ali para abastecer e já aproveita para lavar o veículo no lava-já. Aqui a maioria dos moradores da cidade tem o seu próprio emprego. Hoje no mercadinho do posto de gasolina estava até rolando um sorteio para os moradores da cidade. Quem comprava alguma coisa acima de 100 reais poderia estourar um balão e o que tinha dentro do balão era o que você ia ganhar. Essa moradora sortuda ganhou uma moto zero quilômetro do mercadinho. Agora ela tem uma moto novinha em folha. O sorteio estava rolando o dia todo no mercadinho do posto. Caso você não tenha um serviço na cidade, é só você pedir emprego nas lojas, porque aqui os trabalhadores sempre estão contratando. Esse daqui é uma concorrência de oficina do meu patrão, só porque aqui é mais chique o local, o pessoal gosta de arrumar os seus carros aqui. Mas os mecânicos dessa oficina preferem arrumar só carros modificados e esportivos. Eu já não estava mais aguentando de tanto trabalhar, toda hora chegava uma moto ou um carro para mim consertar eles. Eu estava querendo tirar uma folga por um tempo da oficina, mas o meu patrão não estava deixando, porque toda hora vinha um carro diferente para nós consertar. Veio até a mulher, que ganhou a moto do sorteio do mercado, mas ela veio só para mudar a cor da moto. Ela falou que não gostou da cor que estava. Como eu estava bem cansado, sai do meu trabalho rapidinho, só para ir na cafeteria tomar um café, porque estava morrendo de fome. Mas o café desse lugar é mais caro que tudo. Eu quase deixei todo o meu salário, só por um cafezinho. E enquanto eu menos espero, eu reparo que a polícia estava guinchando um carro na frente da cafeteria. Eu fui logo dar uma olhada, porque sou curioso e queria saber o motivo que o veículo estava sendo guinchado. O policial falou que ele parou em cima da calçada, e a dona do veículo estava lá dentro da cafeteria e nem viu o seu carro sendo guinchado pela polícia. E o policial levou o carro dela em cima do guincho para o pátio da delegacia. A minha sorte era que não foi com o meu. Depois que eu tinha tomado o meu cafezinho, eu já estava voltando para o serviço, porém encontrei uma barraquinha um pouco na minha frente e fui dar uma olhada no que aquela mulher estava vendendo naquele lugar. Ela estava vendendo uns lanchinhos feitos na hora. Eu já aproveitei para pedir um para levar, porque queria experimentar o lanche dela. Gostei muito dos lanchinhos, mas voltei rápido para o meu serviço, senão o meu patrão iria brigar comigo, porque eu não estava lá consertando os carros. Mas ao chegar no trabalho, percebi que estava tranquilo os trabalhos. Não tinha muito serviço para nós fazer durante o dia. E aproveitei que o dia estava calmo, para abastecer o meu carro e dar uma lavada no lava-jato que ficava no próprio posto de gasolina. Tem um tiozinho que fica sentado ali o dia todo, ele que é responsável pelo posto de gasolina da nossa cidade. Eu pedi logo para ele completar o tanque. Esse é o nosso único posto que tem na cidade. Para vir abastecer aqui tem que ser rápido, porque sempre já chega outro atrás de você para abastecer. Já na parte do lava-jato do posto, se você quiser lavar o seu carro, você só precisa falar com a mulher, que fica responsável pelo lavador, ela que liga as máquinas para lavar o seu veículo. É só você entrar aqui dentro que o seu carro sai limpinho e folha. Sai parecendo um carro novo, gostei bastante de lavar aqui. E enquanto eu menos espero, o posto de gasolina já estava cheio de carro novamente. Eu vou falar para o prefeito de Brookhaven, para ele construir outro posto de gasolina nessa cidade, porque aqui só tem um para essa população inteira. E enquanto eu estava saindo do posto de gasolina, eu passo de frente de uma barraquinha, e fiquei curioso para descobrir o que aquele homem estava vendendo naquela tendinha no meio da rua. E voltei para pedir para ele o que ele estava vendendo, e ele vendia grife de card de Rablax e cartinhas e muitas coisas legais. Agora deixa o like e se inscreva-se no canal, se você gostou de acompanhar mais um dia, vivendo na minha cidade de Brookhaven com a galera. E para quem chegou até aqui, vem aqui no canal do meu amigo e se inscreva-se no canal dele, e vem no último vídeo dele e comenta, vem pelo botão Blocks e seu nick do Rablax. Vou deixar o link do canal dele fixado na descrição e nos comentários desse vídeo.